Juiz de fora foi eleita a cidade que mais oferece serviços inteligentes ao cidadão. Boa parte dos moradores está conectada por meio de aplicativos que facilitam o trânsito e outros serviços da cidade. Aí ó, um exemplo a ser seguido por várias cidades mineiras, viu? Isso é bacana mesmo. Balança aí. O anúncio foi feito ontem à noite em Brasília durante o painel Telebrasil 2018, que é considerado um dos maiores eventos de telecomunicação do país. A pesquisa foi feita nos 100 maiores municípios do Brasil. Juiz de fora ficou em primeiro lugar no ranking das cidades inteligentes, atendendo a 16 dos 26 requisitos do levantamento, feito por uma empresa de consultoria. O objetivo do levantamento é avaliar como os municípios usam a tecnologia a favor da população. Alguns aplicativos de Juiz de Fora foram destacados, como o acesso via internet às imagens das câmeras de monitoramento do trânsito, a área azul eletrônica, o Citamob relacionado ao transporte urbano, o Descarteme com dados da coleta de lixo, o Colabore, aplicativo de reclamações urbanas e o JF mais digital. O troféu foi recebido pelo prefeito Antônio Almas, em Brasília. De volta à cidade, ele falou sobre a conquista. Demonstrando todo um trabalho que vem sendo construído ao longo do tempo, onde tem se dado bastante importância a questão de colocar a cidade desenvolvendo ferramentas de tecnologia que permitam ao cidadão participar diretamente da vida da cidade e, além de participar da vida da cidade, também permite ao cidadão ter uma qualidade de vida melhor. São consideradas cidades inteligentes aquelas que usam a tecnologia para melhorar a infraestrutura e tornar os centros urbanos mais eficientes. Juiz de Fora pretende investir em mais aplicativos e num portal. Esse portal de serviço é mais uma possibilidade que nós estamos buscando entregar até julho, que vai facilitar ainda mais a vida do cidadão de relacionar com a prefeitura. A opinião dos usuários dos aplicativos é considerada essencial para a manutenção deles. Estamos buscando também uma ferramenta que nós já temos, mas estamos buscando parcerias para que elas venham na sua versão nova, onde a gente possa estar comunicando mais no dia a dia com a cidade, buscando informações para que ela esteja avaliando o nosso próprio serviço e dizendo para nós aonde temos que melhorar é sempre bom.